Uma semana que eu não venho, que eu não entro aqui, até porque é meu trajeto, eu moro bem aqui na Avenida Ipiranga, trabalho na São João, na Rua Arma, isso aqui é o meu percurso de trabalho, eu trabalho em outro canto, não é muito puro vídeo, entendeu? Então, tem que puxar a C&A, puxar as câmeras, é difícil uma semana que eu não entro aqui na C&A. Agora, me diga uma coisa, o que foi que a funcionária, uma pessoa não negra, não é isso, uma pessoa branca, alegou a senhora na hora, parece que eu vi aqui na frente uma moça que veio pegar o nome da senhora agora há pouco, uma funcionária, e aí alguém, não sei se ela é a responsável pela loja do túnel, por que isso? Ela é a representante, ela é a representante, porque segundo ela, que não tem substituto de gerente, quando é feriado, né? Então, ela é a representante, entendeu? Bom, assim, eu não quero falar com a senhora com a calma que ela veio aqui na frente antes disso tudo. Por quê? Porque eles não tinham noção de que ia tomar a proporção que tomou, até porque não tinha nem como não tomar a proporção, porque eu fui abordada na frente de um monte de pessoas, entendeu? Essas pessoas estavam todas ali fazendo o cabelo, essas pessoas todas, elas todas estavam aí fazendo o cabelo, entendeu? Foi isso que aconteceu. Então, o que ela não esperava aqui ia tomar a proporção que tomou, entendeu? Foi isso que aconteceu. E outra, ainda me acusando que eu mencionei a viatura. Eu não mencionei viatura, não, entendeu? Muito pelo contrário. A senhora deveria ter mencionado, porque o crime foi cometido contra a senhora. Justo, mas só que o que foi que aconteceu? É assim que acontece. Quando acontece um episódio desse, aí o que é que eles fazem? Um vai abordar, e isso já tem outro chamando a viatura. Quer dizer assim, ah, se ela roubou, a viatura já está aqui com segurança. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Um chama, vai abordar a viatura, mas já tem alguém chamando a polícia. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, no momento, na hora, eu não mencionei polícia. Primeiramente, eu estava chamando meus familiares. Entendeu? Familiares, primeiramente. Eu não mencionei primeiro a polícia. Ah, tanto que quiseram me levar, eu disse, não, não saio daqui, vou esperar a minha família, vou esperar, eu vou, minha gerente, todo mundo veio. Entendeu? E outra coisa, não tem como eu roubar aqui na C&A, e eu saí livre andando. Não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Você está entendendo? Não vai dar a dor. Se eu tivesse roubado, como eu ia sair daqui? Eu ia sair tranquilamente. Entendeu? Mostra o que a senhora comprou, anota. Aqui a nota. Aqui a nota. Aqui. Anota. Essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Eu apenas, eu não vim nem comprar essa mercadoria. Eu vim colocar um crédito pra minha filha. Aí, justo, foi isso que aconteceu. Eu vim colocar um crédito, buscando lá da minha filha. A gente veio, veio pra fazer uma coisa de conta. Aí eu vim colocar uma recada. Acabei vendo isso aqui na promoção. Falei, aí eu vou comprar, foi isso que aconteceu. Entendeu? Aí, de repente, você sai. Eu estava indo trabalhar, né? E aí, eu tinha tratada. E ela ficou muito novo. Agora, quando a senhora chegou aqui na porta, que o alarme apitou, quanto segurança ou segurança só, como foi esse tratamento? Você machucou a senhora? O que aconteceu? Não me machucaram, não me machucaram, não. Como é que foi? Então, segurança homem, mulher? Foi mulher. Foi uma segurança mulher. Foi minha filha. Chegou, ela só pegou no meu braço. Falou assim. É, moça, volta comigo que o alarme tocou e só vou ser revistada. Tanto que quando eu cheguei, eu já vim do meio da rua já aos prantos. E já cheguei aqui, eu já fui abrindo. Eu já fui acordada mais ou menos assim. Ela chegou a sair aqui dessa região. Ela já foi me abordar ali, ó. Ela já foi me abordar ali na turina das pessoas todas. Por isso que todas essas pessoas vieram pra frente. Eu já estava ali no meio. Entendeu? Eu já estava ali no meio. Entendeu? Foi isso que aconteceu. E a senhora... E daí, conduziram a senhora pra dentro da loja de novo. E aí? Eu queria me levar aí pra fazer boletim digital. Eu falei, não, não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Mas já queriam tirar a senhora da loja pra ir pra delegacia. Isso. Aí eu falei, não vou sair daqui sem esperar as pessoas. Que eu tenho que esperar. Tanto que uma policial, uma outra policial. Falou que era pra mim. Que era pra minha tomada, não sei o quê. Que era pra mim. E ainda, na hora do meu nervosismo, eu ainda tinha que me acalmar. Sabe? Eu não podia ter nem o direito, eu acho, de me tremer, de chorar. Não tem como você não ficar apavorada. Se você tem a sua potência de que você entrou dentro de uma loja e você pagou pela minha mercadoria. Não tem como você não ficar desesperada. Entendeu? Até porque eu não sou uma mulher frágil. Eu sou forte, meu. Eu sou raçuda, pô. Entendeu? Eu sou raçuda. Entendeu? Eu não sou uma mulher fraquinha. As minhas lágrimas... Aqui não vou assim. As minhas lágrimas... Não é porque você fala assim, ah, eu sou uma mulher fraquinha. Ou então eu sou uma coitadinha. Não, eu sou raçuda, meu. Eu sou maranhense. Eu sou guerreira. Eu perdi minha mãe por 18 anos de idade. Eu tenho uma irmã de 38, de 14, que eu terminei de criar. E não dei um que não prestasse. Estão trabalhando muito, lutando muito. Eu sou raçuda, pô. Entendeu? Eu sou raçuda. Eu não sou uma mulher frágilzinha. Só que as minhas lágrimas, é pela minha indignação. E outra, a vergonha que eu fiquei. Ela está na minha alma. Está travada na minha alma. Porque quando ela me acordou, quando eu vinha... Aquelas pessoas já me olhando como se realmente eu tivesse roubado. Como se eu realmente tivesse... Ó, quando acontece uma situação dessa, as pessoas já te olham ali como se realmente você roubou. É assim que funciona. É assim que funciona. Tá bom. Descansa um pouquinho agora. Dá um... Eu sei que o senhor está bastante emocionado. Dá um pouquinho de água. Acho que é bom o senhor desabafar mesmo. E dizer para quem está assistindo a senhora, como funciona quando a gente está no... Os olhares de julgamento às pessoas negras. É assim que funciona. Eu assisti uma reportagem daquele apresentador, acho que o Fatioli, né? Que teve uma vez, tinha uma gangue de mulheres lindas, louras, com os olhos azuis, entrando em prédios de alto padrão com a maior facilidade. Elas entravam, roubavam os prédios. E procurar o Fatioli, eu tenho certeza de que ele tem essa reportagem, ele tem guardada no arco. Essa reportagem, aonde ele vai e faz uma pergunta. Eu queria saber se fosse uma gangue de mulheres negras que iam ter a mesma facilidade de entrar aqui no prédio. Não ia ter, não. Porque automaticamente, se uma negra chegasse no prédio desse de alto padrão, você sabe qual era a pergunta que ia ser feita? Ou, olha, não tem ninguém aqui precisando de empregada doméstica, não. Você está entendendo? Era assim que ia funcionar. Se uma presa chegasse na frente de um prédio de uma casa luxuosa, não tem emprego para a empregada doméstica, não. Porque assim funciona. Mas a gangue das mulheres louras, bonitas, usando aquelas roupas, aqueles montes de ouro, elas entraram com a maior facilidade. Não foram fechando. Se quer que eles não, entraram com a maior facilidade, foram raspar o que tiveram que raspar. Foi aonde eles fizeram essa pergunta. Se fosse uma gangue de mulheres negras, elas tinham que ter a mesma facilidade de entrar no prédio desse de alto padrão? Claro que não, gente. Claro que não. Já está preocupada com a senhora. Gente, dá água aqui para nós um pouquinho. Vamos fazer a batalha. Vamos entrar no TV. Tchau, tchau.